Não é possível que um governo que não consegue gerir quatro aviões da LAM consiga gerir o processo eleitoral das 65 autarquias. Quem traz essa reflexão é Gilles Deraniva, membro do Partido Freiremo. Veja este vídeo. Penso que, na última instância, essas eleições devem servir de uma grande e profunda reflexão sobre como é que nós gerimos as instituições do Estado. Por um lado, eu dei aqui o exemplo de que não conseguimos gerir 65 autarquias, processo eleitoral de 65 autarquias. Não conseguimos gerir e estamos a ter esses problemas. Isso me recorda o caso das LAM, que só tem quatro aviões, mas não conseguimos gerir quatro aviões. Está cheio de problemas aquela empresa. Quatro aviões, moçambicanos, todo o país não consegue gerir. Não há moçambicano para gerir quatro aviões. Então, ou aqui há um problema muito sério de gestão, ou as nossas instituições de ensino não estão a ensinar nada. Porque não faz muito sentido graduarmos licenciados, mestres, doutores, e o país continuar com problemas muito sérios. Ou esta política que estamos a fazer, exercemos-la com muito analfabetismo, ou alguma coisa tem que mudar. E um dos partidos mais responsáveis que tem que pôr em ordem neste país é o partido Frelima, porque é o governo de Moçambique, ao nível central, provincial, distrital, onde decoram essas eleições. E tem uma grande responsabilidade popular, porque, como sabe, é um partido de massas. É um partido com muita, vamos assim dizer, base social. E depois aparece a RENAM. Agora, as contestações, até que eu penso que nem são membros da RENAM que estão aqui a se manifestar. Aquilo é a população que está à procura de um, vamos assim dizer, um abraço. A população está à procura de um abraço. Neste momento, o único veículo que, se calhar, está sendo namorado, seja o partido RENAM. Aquilo é população. Se calhar, até muitos daqueles nem têm cartão de eleitor, mas querem apoiar uma causa para ver se a RENAM chega ao poder por vias de marcha. O que pode ser impossível. Está a dizer que, neste momento, a Frelima não está em condições de abraçar os moçambicanos? Não, é que o partido político é uma entidade que a sua base é a sociedade, é a população. E quando se perde a base social de um partido, passa a ser como esses partidos que andam aqui com uma pessoa que está o presidente e não se sabe se tem membros ou não. Conhecemos esses partidos. Existe aquilo em África que está a acontecer, por exemplo, para o MPLA, a Frelima, a ANC, que é a questão de, eu chamo de ruralização de partidos libertadores. Ou seja, não ganham nas cidades, ganham lá, nas periferias. A Frelima tem que evitar isso, organizando processos eleitorais, através de controle muito sério das instituições. Muito bem, só para fecharmos, porque nessas instituições, só para terminar, nessas instituições, a maior parte dos gestores dessas instituições são do partido Frelima. E isso que estamos a ver aqui é uma vergonha para esses gestores do partido Frelima. Daí eu penso que, até um recado, a que cabeças tem que rolar? Isso é uma vergonha internacional. Não se pode manter gestores que estão a estragar processos do Estado, porque é membro do partido Frelima. Sai mal na fotografia própria Frelima e o país. Isso não se tem que admitir. Muito bem. Ilustra Gil, de forma clara e direta, neste momento, conforme diz, é a manifestação popular. E a manifestação popular sugere, na sua opinião, que o povo não quer a Frelima. É assim, tem que perceber. Acho que vamos abrir mais um debate. Tem que perceber que essas eleições estão decorrendo num contexto muito, vamos assim dizer, emocional, mais incertezas socioeconômicas, devido a vários fatores. Um deles é a mais gestão da tabela salarial única, que criou expectativas e frustraram pessoas. Covid-19, que arrebentou a economia de Moçambique, aumentou o custo de vida. Depreciação domatical, isso também aumentou o custo de vida, os preços subiram, um bocado de inflação. Tudo isso retirou o poder de compra das pessoas, fome aumentou, desemprego subiu, e a juventude, cada ano, está a completar 18 anos e não quer histórias. Quer emprego, trabalho, finanças, casa, etc. e um sistema de transporte que funciona. E se a Frelima não consegue responder com, vamos assim dizer, com eficiência a esses problemas sociais, Então, a população recua, vai procurar um colo, abraço, vai procurar abraço. Por isso, as ruas que estão a ficar cheias agora a apoiar o Renamo, não são membros do Renamo, é a população que quer alternância, porque o Partido Frelima está sendo visto como um problema que não consegue resolver essas situações. Daí que a responsabilidade disso tudo é da própria Frelima que tem que resolver, porque ele é que nomeia todos esses gestores ao nível central, provincial e distrital. e em algumas autarquias, e não estão a fazer o trabalho em prol da população. Então, eu estou a dizer isso porque temos que evitar a revolta popular. A revolta popular faz cair regimes, governos, e Moçambique está cansado disso. Muito bem. Não podemos avançar. Para não ser injusto com os outros panelistas. Bom, basicamente, José Arnivo, membro do Partido Frelima, deixou aí bem claro de como é que é possível um governo que não consegue gerir quatro aviões de uma das grandes empresas aéreas em Moçambique e venha então conseguir gerir as 65 autarquias que existem em Moçambique. Como é possível? E depois dessas 65, venha então ganhar 64. Como é possível? Até mesmo o membro da Frelima está indignado. Não é? Não consegue acreditar. E depois, com os grandes e grandes protestos que o Partido Renamo tem vindo então a apresentar. Não é? E não só o Partido Renamo, o povo em si. Bom, não se esqueça, por favor, de se subscrever no canal e, claro, claro, partilhe, deixe o seu like, comente e me ajude a crescer. Amanhã, estarei aqui à sua espera. Até lá. Fique bem. Fique bem. Fique bem. Fique bem. Obrigado.